O sucesso mundial da série de livros de J.K. Rowling chegou aos cinemas em 2001, com o lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Dirigido por Chris Columbo e estrelado por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, o primeiro filme da saga arrecadou quase 1 bilhão de dólares e abriu caminho para uma das maiores franquias do cinema. Mas como será que o elenco do primeiro filme está hoje em dia? Antes de conferir, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, quem você acha que mudou mais? Deixe seu comentário aqui embaixo e aproveita para assistir os outros vídeos do canal. Obrigado e até mais.